São 963 lugares, acho que não tem no estado de São Paulo um lugar assim tão extraordinário de produção, de formação, porque toda essa infraestrutura foi pensada para formar os melhores profissionais de cultura, de música, de arte, de todas as modalidades, porque aqui a gente reúne todas as modalidades. E esse lead, essa edição do lead aqui para a gente discutir cultura e economia criativa, para a gente dar centralidade à questão da cultura, é muito importante. Estar aqui com o Sérgio Saleitão, eu tive a oportunidade, eu tive uma experiência maravilhosa com o Sérgio Saleitão, ele enquanto ministro, foi ministro, secretário da cultura, e ele enquanto ministro, eu deputada federal, nós produzimos, fizemos juntos, parlamento e governo, uma medida provisória que foi inspirada no meu projeto, para criar um marco dos fundos patrimoniais, que possibilita a captação de recurso privado para projetos de interesse público, cultural, educacional, e tem tudo a ver com o que nós estamos aqui discutindo nessa manhã, tão importante para a cidade, acho até que o lead tem que entrar para o calendário da cidade. Nós já fizemos um, agora estamos aqui na economia criativa, nesse grande palco que vai formar o futuro da nossa cidade, porque esse palco é para o futuro de Barueri, aqui da nossa região, esse projeto, um dos arquitetos mais renomados do país, nesse projeto que aproveita a luz natural, que tem um palco aberto lá fora, tem um auditório para mais 160 pessoas, então a gente tem muito lugar, muita coisa boa para conversar aqui, acho que esse debate vai ser extremamente produtivo para a cidade.